Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui trazer um vídeo super diferente no canal Mostrando looks pra vocês poderem usar na faculdade Eu sei que quem estuda e não tem mais uniforme Quando você vai pra faculdade você pensa assim E agora, o que eu vou vestir pra ir na faculdade, no cursinho, pro vestibular Você pensa, o que eu vou vestir pra ir no cursinho todos os dias Montando looks diferentes, que sejam legais Mas que assim, você tem que montar aquilo ali de manhã, na pressa, na correria E às vezes nunca monto look tipo um dia antes, gente Não consigo, é uma coisa assim que foge de mim Sempre escolho o look que eu vou usar na hora Esse é um problema Vou fazer alguns looks pra ser um pouquinho diferente assim Pro cursinho, pra ir pra faculdade Porque afinal de contas você tem que botar 5 looks pra os 5 dias da semana, gente Ainda tem o final de semana que você tem que montar outro look Então umas ideias legais que você pode aproveitar o look que você já usou E usar ele de forma diferente São peças super básicas Que com certeza a maioria de vocês tem no armário E também se não tiver, não é nada impossível de achar E os preços normalmente são bem baratinhos Porque são peças neutras, peças básicas Se você ainda não é inscrito aqui no canal E é a primeira vez que você tá assistindo o meu vídeo Não esqueça de se inscrever aqui no botãozinho vermelho Que tem aqui embaixo E também já deixa seu like aqui pra mim Que tá nesse botãozinho Vou deixar aqui embaixo também todas as minhas redes sociais Pra vocês acompanharem um pouquinho da minha rotina E é isso, vamos começar o vídeo 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 Esses foram os looks que eu escolhi Espero muito que vocês tenham gostado Que dê pra ajudar, se inspirar Como eu disse, são peças neutras, básicas Que todo mundo tem Porque também não dá pra ficar comprando roupas super caras pra faculdade, né gente? Porque a gente já gasta dinheiro pra sair Pra faculdade a gente quer o mais baratinho, o mais básico possível Eu espero muito que vocês tenham gostado Se vocês gostam de vídeos desse tipo Deixa aqui embaixo nos comentários Algum que você queira ver aqui no canal Que eu vou amar fazer E é isso, até o próximo vídeo E é isso, até o próximo vídeo